Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Amanda Vassoncelos, se você não me conhece, acabou de conhecer E hoje eu vim trazer algumas dicas aqui pra vocês Responder também uma pergunta de uma das seguidoras E eu espero que vocês gostem Então pessoal, há um tempo atrás eu coloquei lá no meu amigo Na comunidade de escritores, se você não me segue, já pode me seguir Perguntando quais eram os dilemas e quais eram os problemas de escritor que vocês tinham E que vocês gostaram de alguma dica, de alguma ajuda, de como resolver E ninguém respondeu Mentira, teve uma pessoa que respondeu, que não me deixou lá no vácuo, tá? E essa pessoa me perguntou o seguinte Ela me perguntou o que fazer quando você tem alguma coisa muito boa na sua mente Uma história na sua mente Quando você vai lá e você coloca no papel, você não gosta do que você escreveu E a minha dica pra essa pessoa é que você nunca leia o seu trabalho assim que você terminou Claro que nunca não é a palavra certa Mas o que eu quero dizer é que você deve deixar o seu trabalho descansar É muito comum que logo depois que você escreve, você não goste muito do que você tá vendo Porque você acabou de tirar aquilo ali de você Então você ainda não tem o distanciamento necessário daquelas coisas que você tá lendo Então é muito bom que você dê um intervalo de um a dois dias Pra poder reler as coisas que você escreve Que você vai ver que a sua visão sobre aquilo ali vai mudar bastante Você vai começar a ler como se você fosse um terceiro Uma pessoa que não tem nenhuma relação com aquilo Claro que não é bem isso né Mas você vai ter esquecido aquelas palavras Você vai ver elas como se elas fossem novas E isso vai te dar o distanciamento necessário Pra que você não seja tão autocrítico com você mesmo E você vai ver que provavelmente não vai estar tão ruim assim quanto você achou E você também vai conseguir escrever de uma nova forma Melhorar, reescrever, corrigir aquilo ali de uma forma melhor Do que se você fizesse no momento que você acabou de escrever Então é isso, esse é o meu conselho, deixe sua obra descansar Eu queria começar esse vídeo respondendo essa pergunta E agora eu vou pra segunda parte do vídeo Que é respondendo a pergunta do título do vídeo né Que muita gente deve ter se perguntado É claro que esse negócio de escritor amador, escritor profissional É uma coisa muito polêmica né Como é que você vai dizer? Como é que você vai separar quem é escritor amador de quem é escritor profissional? Não é bem isso que eu tô querendo dizer Mas eu quero compartilhar aqui uma experiência que eu tive com vocês Que talvez mude a sua percepção sobre a profissão de escritor E algumas coisas que são inerentes a ela Um tempo atrás quando eu tava ali pelos meus 17, 16, 17 anos Eu tive uma crise criativa maior do que eu já tive em toda a minha vida Porque toda vez que eu começava a escrever alguma coisa Eu não conseguia terminar Eu comecei a fazer vários trabalhos pela metade E não conseguia concluir nenhum Também comecei a ficar meio sem inspiração Meio sem ideia do que escrever E eu fiquei achando que talvez a puberdade Tivesse levado embora a minha criatividade Fiquei achando que talvez O negócio de ser escritor não fosse durar pra sempre E eu acho que isso talvez seja comum com muitas pessoas Pode ser que quando você esteja na puberdade Você comece a se focar em coisas mais realistas E que haja uma mudança de percepção do mundo aí Sua E que isso afete um pouco a sua criatividade Mas o que eu quero dizer é que você não precisa se desesperar Porque se você ter paciência com você mesmo Continuar praticando, continuar trabalhando Você vai conseguir continuar tendo uma mente fértil Você vai conseguir continuar trabalhando com isso, tá? Não se desespere Porque eu também passei por isso e deu tudo certo Mas quando eu estava passando por isso, gente Aconteceu uma coisa Eu achei uma informação que mudou a minha vida E eu queria muito compartilhar ela aqui com vocês Eu estava lá, né, como eu já falei Em crise, passando pelo YouTube Olhando um vídeo e olhando o outro E aí eu acabei parando aí nesse vídeo Que inclusive depois que eu assisti ele Eu perdi, eu não sabia mais onde encontrar ele Foi de um canal aleatório que me recomendaram E eu passei um tempão procurando E eu encontrei ele pra vocês Ele está em inglês Eu vou colocar aqui na descrição Ou talvez nos cards, não sei Vocês vão estar por aqui Enfim Que é do canal Storytellers Tá? Se você entende inglês, você gosta e tal Você quer ver o vídeo, pode ir lá assistir E este vídeo ele tratava basicamente sobre esse assunto O que é que faz um amador se tornar um profissional, né? O que é que faz um escritor deixar de ser amador E se tornar profissional? Era esse o tópico do vídeo E ele fala muitas coisas Começa falando sobre várias coisas interessantes Eu adorei bastante essa reflexão que ele propôs no vídeo Mas uma das coisas que ele mostra Que eu achei que foram incríveis Foi uma conversa entre o escritor George R.R. Martin Né? Que é o escritor lá das Crônicas de Gelo e Fogo Que é o escritor da saga de Game of Thrones, né? Da Guerra dos Tronos E o Stephen King, né? Que é o senhor produtividade O escritor produtividade da nossa geração Porque essa criatura escreve um livro atrás do outro E a gente sabe que Bloqueio Criativo não tá no vocabulário do Stephen King Parece ser isso, né, gente? E aí os dois conversando, gente Não sei se vocês sabem, mas o George Ele tem um problema horrível de inspiração, né? Ele tem muita dificuldade pra terminar um livro Ele fica lá, demora anos até ele conseguir lançar um livro novo E a continuação E ele tem muita dificuldade com isso E uma coisa que ele foi perguntar pro Stephen King Foi como é que você consegue lançar tanto livro, criatura? O que que você faz? Qual é o seu segredo? O que que você faz? Qual é a bazinha aí que você faz? Qual é a feitiçaria que você faz, criatura? E aí todo mundo deu risada na plateia E o Stephen King começou a falar que ele tinha uma rotina Que ele disse que ele tinha uma rotina Que ele costumava levantar, sentar no computador E ele tinha uma meta Ou seja, ele tinha que escrever seis páginas por dia E aí ele batia essa meta E aí o George perguntava Você bate essa meta? Ele falou A maior parte das vezes eu bato sim Então, gente Depois disso O próprio vídeo Ele faz essa reflexão Ele fala O mais difícil não é você vencer o bloqueio criativo É você vencer a resistência Que você tem Quando você não está inspirado Pra produzir isso Será que isso eu expliquei direito? Não sei Eu vou reexplicar aqui pra vocês O que eu quero dizer A maior dificuldade é você conseguir Vencer a resistência que você tem De ir até o computador E de ir até o seu objeto ali de produção E de fato produzir Essa é a dificuldade maior E não a inspiração em si E aí ele mostra uma frase Que essa frase mudou a minha vida Que é uma frase do Express Field Eu acho o nome Enfim Era uma frase Eu não sei se é um jornal Um artigo Algo do tipo Ele fala Express Field E essa frase era a seguinte O escritor amador Espera a inspiração chegar Para escrever O escritor profissional Senta pra escrever Porque ele sabe que Depois que ele começar A inspiração vai vir Vou só dar um minuto aqui De silêncio Pra você Ter tempo de digerir Essa informação Porque ela realmente Mudou a minha vida, gente Porque o que é que acontece, gente? E isso foi muito verdade Essa informação mudou a minha vida Porque antes disso Eu realmente não tinha uma rotina E eu não tinha esse hábito De realmente me forçar a escrever Eu achava que se eu tivesse que forçar Não ia sair bom, entendeu? E eu também achava que Se eu começasse a me forçar a escrever A escrita deixaria de ser algo prazeroso E passaria a ser realmente um trabalho Algo que eu era obrigada a fazer E não necessariamente algo que eu gosto de fazer Mas isso foi uma ilusão, gente Que logo se quebrou E assim que eu comecei A realmente levar a sério Esse conselho Esse paradigma Essa frase Que mudou a minha vida Eu posso Eu posso Garantir pra vocês Que não é assim que funciona Quando a gente trabalha Com o que ama As pessoas têm essa frase Que ela diz que Eu preciso trabalhar com algo que eu amo Porque Se eu trabalhar com algo Que eu gosto de fazer Eu não vou ter um dia Que eu trabalho na minha vida Mas na verdade Não é bem assim Tá, gente? Todo trabalho Você tenha paixão por ele Ou não Você vai ter momentos Em que você não vai querer fazer aquilo E a gente Costuma começar a escrever muito Como algo recreativo Como um lazer E a gente tem medo Que se a gente começar A encarar como trabalho Vai deixar de ser isso Mas Uma coisa não anula a outra E eu posso garantir isso pra vocês Você vai perceber Que sim Vai ter momentos Que você vai ter que vencer A sua resistência Você vai ter que ir pro computador Sem estar com vontade Você vai ter que escrever Vai sair uma merda Mas nem que seja um parágrafo, gente Você É importante você estar Você ter essa rotina Esse comprometimento Com o seu trabalho E escrever ele Do início ao fim Isso é um tópico Talvez pra outro vídeo Mas enfim Você vai ver que Depois que você vencer Essa resistência E você de fato começar Você vai ver Que você vai conseguir engatar Em algum momento Você vai sentir Aquela chaminha reaparecendo E você vai começar A sentir aquele gosto De escrever novamente E a coisa vai voltar Ali pros eixos E pelo menos Foi isso que aconteceu comigo E eu vim trazer pra vocês Este conhecimento Porque ele mudou minha vida Desde que eu comecei A ter esse comprometimento E essa rotina Este é compromisso Comigo mesma também De Enfim Se eu comecei Eu tenho que terminar Não vou dizer que Tipo Eu tenho uma meta diária Mas eu sempre Sempre que eu tenho Algum tempo Eu estou ali escrevendo E tal E eu garanto que Deu tudo certo Tá Se você está Tendo dificuldade com isso Eu venho aqui trazer pra vocês A resposta Do título desse vídeo Qual a diferença entre Escritor amador Escritor profissional É o comprometimento É a sensação E o comprometimento Com aquilo Como se aquilo fosse De fato um trabalho Então Não que ser escritor amador Seja uma coisa ruim Tá Mas No momento em que Você passa A ser comprometido Com isso Você De fato Vestiu a sua roupa E a sua Você vestiu a capa Né gente De escritor profissional Você disse assim Agora eu quero Virar um escritor profissional E é uma escolha Totalmente sua Tá Isso aí É tudo A escolha de qualquer um E tal Lembrando que Todo mundo tem O seu próprio Estilo Você vê que o George Ele não tem Esse costume De ter uma rotina E tudo mais E ele é um escritor Talentosíssimo Né De bestseller Enfim Volto a dizer Que isso aqui Não tem nada a ver Com talento Isso é algo que Ele fala no vídeo Também Que Essa questão De ter esse comprometimento Não Não tem a ver Com talento Tem pessoas Que tem processos Totalmente diferentes E que funciona Tudo muito bem Para elas E que tudo bem Tá Mas Se você tem esse problema Com produtividade Talvez Seja o momento De você Pensar Pensar Nessas coisas Que eu falei É isso que eu venho Dizer E é isso galera Vocês gostaram do vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu precisava muito trazer Este conhecimento Para vocês Porque ele realmente Mudou minha vida Gente Eu estava numa crise Assim Horrível Naquela época E este conhecimento Me trouxe Das cinzas Tá Ele Reergueu Me trouxe De volta Do fundo Do poço Então Eu espero que ele Também ajude Vocês aqui Até porque ele Só existe em inglês E eu queria que Tivesse alguém Português Falando sobre isso Também Nem todo mundo Sabe Conhece a língua inglesa Então É importante A gente também Fazer essa tradução E eu espero Que vocês tenham gostado Não se esqueça De curtir Não se esqueça De se inscrever Não se esqueça De apertar o sininho Para não perder Nenhum vídeo Nesse canal Tá bom Eu fiz com muito carinho Aqui para vocês Espero que ajude E é isso Muito obrigada Um beijo no coração E até A próxima Não esqueça Não esqueça Que você é muito importante Para mim Não esqueça Não esqueça De se inscrever E também depois curtir